Fala galera, tudo bem? Fazer um vídeo aqui hoje já acabando o dia, galera O sol tá se pondo aqui do meu lado Mas eu queria fazer esse vídeo ainda hoje pra vocês Que é a última ação que o Luiz Miranda, né? O deputado Luiz Miranda tinha feito contra mim Porque ele tinha perdido todas as outras já Mas aquela primeira que ele fez Ainda tava na justiça, né? Ainda tava pra ser julgada e tal, tal, tal Teve um atraso que foi... Ele começou em campo largo, a ação inventou um endereço lá Enfim Vou resumir pra vocês Acabou essa semana... Foi a sentença, né galera? Ainda cabe apelação Cabe apelação, com certeza ele vai apelar Ainda mais que é época da eleição, né? Ele vai querer apelar, vai querer postergar essa perda O quanto mais... Mas a questão é que o Luiz perdeu, galera A última ação que ele tinha feito contra mim Ele tinha pedido um milhão de dólares Um milhão de reais, quer dizer Eu acho que foi de reais Porque do jeito que ele é maluco deve ter pedido dólares na justiça brasileira, né? Não, mas foi reais Foi reais Ele pediu um milhão de reais em danos morais, né? Que eu ia ter acabado com a honra dele E... E saiu a sentença Ontem, se eu não me engano Ontem, se eu não me engano Eu vou ler pra vocês amanhã a sentença, tá bom galera? Desculpa, eu não vim aqui Não tava preparado pra fazer vídeo Nem tenho feito vídeo, né galera? Eu mostrei pra vocês que minha família tava aqui Eu tava com eles aproveitando Fizemos um monte de viagem Fizemos um monte de coisa legal Tá lá no meu Instagram, né? Se você quiser acompanhar um pouco Mauro Cavanha Mas... Eles foram embora já Faz dois dias E eu tô começando a voltar à vida aqui normal Então ainda bem, né? Porque agora vai ser um tempo que eu vou poder sentar Fazer essas coisas também Tem uma questão que não ficou resolvida Porque eu tinha feito uma contra Chama-se um pedido contraposto Contra o Luiz Miranda E eles acharam que não foi Não era o momento certo Então eles resolveram arquivar Não sei se eu vou recorrer com relação a isso Mas é... Talvez eu tenha que fazer uma outra ação autônoma Contra o Luiz Miranda, né? Por conta disso Mas enfim, galera Eu acho que é ótima essa notícia, né? Veio antes da eleição Ele vai falar que o juiz Não duvido que ele vai falar que o juiz Fez de sacanagem Foi comprado Era pra acabar acompanhando ele E sempre dá uma desculpa Como vocês conhecem, né? Pra quem me segue Sabe que o Luiz Miranda sempre inventa uma desculpa E às vezes, né? De um jeito mirabolante E algumas pessoas acreditam O pior é isso Algumas pessoas... Não é à toa que ele foi eleito, né? Deputado federal E a gente teve que aguentar ele aí por quatro anos, né? Por questão de... Algumas interesses, né? Também políticos Que não tiraram ele por condição do decoro, né? Acabaram tirando o Mamãe Falei, né? Eu fiz um vídeo até sobre isso Por questão de decoro parlamentar Quebra de decoro parlamentar E a gente tem deputado que nem o Luiz Miranda que tá lá, né? Mas enfim, galera A ótima notícia É que junto com isso, né? Com essa decisão Com essa sentença Cai a eliminar Que era uma decisão precatória que ele tinha feito Ele conseguiu tirar um dos meus vídeos do ar, né? Que eu me habilitei no processo, né? Enfim, era um processo todo irregular, né? Se a gente for analisar Mas enfim Eu resolvi enfrentá-lo na justiça Então eu entrei Acatei a eliminar, né? Tirei o meu vídeo do ar E com isso hoje agora tá encerrado, galera O meu vídeo vai voltar ao ar Peço vocês me ajudem até, né? De repente me dá força Informação Informação é tudo, né, galera? A gente não quer ver políticos assim Ladrões e tal Então, enfim Divulga o vídeo Assiste de novo Vou deixar aqui um cartão Pro vídeo Tá voltando ao ar Depois de... Eu acho que foi uns 3 anos Que ele deixou fora do ar meu vídeo Ou até mais Até mais Eu não sei, galera Eu sei que esse vídeo É... Ele saiu do ar por... Desde então Desde que começou esse processo Tá bom, galera? Então é isso Eu vou deixar aqui Amanhã eu acho que eu faço um vídeo pra vocês Se eu consigo fazer hoje Como vocês podem ver Tá bonito aqui, galera Eu queria mostrar o pôr do sol pra vocês Mas eu não vou ficar virando a câmera Porque eu já tô chegando aqui também E... Amanhã eu filmo pra vocês Vou fazer... Vou mostrar pra vocês As palavras da liminar Como é que o juiz usou Tudo que ele, né Proferiu lá E que... Galera É o que eu sempre comentava aqui nos meus vídeos, né Não tinha como Não tinha como ele ganhar uma ação dessa Era um pedido ridículo Não é à toa Que ele levou uma multa 5% do valor da causa corrigido, né Então vai dar mais do que... O valor da causa corrigido Era um milhão Ainda tem uma questão Porque ele tinha pedido outros 10 mil dólares Que não era danos morais Eu não sei Eu vou fazer um embargo de declaração E vou esclarecer isso melhor Com o juiz lá Mas, né Por baixo aí Um milhão Mais os juros, né Desses 4, 5 anos que tava correndo Ele vai ter que pagar 5% disso Por ter entrado com uma ação frívola, né Uma ação que não fazia sentido Uma ação que ele sabia que não era cabida Uma ação que ele se usou só pra se promover, né Que isso a nossa justiça não aceita E fiquei contente, né Com pelo menos essa parte ter sido É... Acatada, né Então 50 mil reais, pelo menos É a multa Que o Luiz Miranda vai ter que pagar Por ter feito essa ação Essa ação ridícula Que ele fez na justiça Na justiça brasileira, né Como eu já mostrei aqui nos vídeos pra vocês Ele não teve coragem De peitar a justiça americana E nem ia, né Além de gastar muito dinheiro Ele não ia conseguir nada Igual ele não conseguiu não no Brasil Mas no Brasil, né Que até talvez convenha Fazendo um outro vídeo pra vocês A questão da segurança jurídica e tal Aqui nos Estados Unidos é muito mais rápido Mas às vezes tem alguns... Tem alguns... É... Ritos, né Algumas... Algumas etapas que não são... Que não são... É... Não se toma tudo cuidado Como se toma no Brasil Às vezes acontecem algumas injustiças Enfim, eu não sei qual que é o sistema melhor ou não Eu ainda não decidi isso na minha cabeça Mas eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês Eu sei que no Brasil, graças a Deus Hoje terminamos essa ação É... Como eu disse Ainda cabe recurso Mas, né A questão... Bom... É só pra ele Se ele fizer recurso Ele vai acabar levando mais uma multimafé Que eu com certeza vou fazer sim Vou fazer... É... Vou fazer questão De fazer um outro pedido, né De litigância de umafé Eu fiz acho que uns 3 ou 4 pedidos De litigância de umafé Só nessa ação, né Que se arrolou aí Durante todo esse tempo Por vários motivos Né Por vários motivos Por ele ter arrolado testemunhas Que nem estavam cientes Que iam ter audiência Por ter arrolado É... Ter feito... Ter destacado, né Como... O domicílio dele Em Campo Largo Sendo que ele nem sabe O que é Campo Largo Ele nem soube, galera Teve audiência de instrução Eu vou ver se eu... Eu vou ver se no outro vídeo Eu separo alguns trechos pra você também Da audiência O Lulu... Cara, querendo... Querendo... Querendo brincar com o juiz Né Querendo fazer o que ele faz, né O que vocês sabem que ele faz Teve lá na... Na CPI do Covid, né Articulando, fazendo... Parece piada Na verdade ele faz piada Ele mostra pra gente O quanto que é absurdo, né A política no nosso país Ou a política em geral Ele mostra o quanto que isso é, né Ele tem cara de pau E... Sei lá De certa forma é curioso ver O quanto que ele se perpetua Na política, né Bom, enfim, galera Vai ter eleição agora Eu espero que ele não se eleja Eu vou fazer aí uns 2, 3 vídeos agora Justamente pra informação Informar o pessoal Já que ele se usa muito, né Do argumento de que Todas essas nídias negativas Eram aí uma... Era uma articulação da... Dos youtubers, né Youtubers e não sei o que Eu era o culpado muitas vezes, né A maioria das vezes Depois ele mudou Né Acho que ele mudou Ele depois falou Culpou o Terça Livre Culpou outras pessoas Culpou políticos É... Enfim, né Foi toda uma lambança O que esse cara fez Então, galera A justiça tarda, né Às vezes falha A justiça normal, né Dos homens Mas a de Deus não Vocês podem ter certeza Que ele tá, né Cara, ele tem uma vida Toda enrolada Imagina, cara Esses 4, 5 anos Estresse, juiz O cara fugindo De citação, né Fugindo de intimação Da justiça O oficial da justiça A família dele toda Já é educada Como é que vai, né Cara, é um troço Que não é legal, galera Não é legal Então, não fiquem... Eu sei que tem vários investidores Que ficaram frustrados, né Por nunca ter o dinheiro de volta Mas vocês podem ter certeza Que é o que se faz É o que se paga, né A justiça divina não falha E isso é uma coisa que me... Já tava... Eu já tava bem tranquilo com isso, né E a justiça, né Eu conheço também Apesar de saber que é demorada Também Não ia falhar Como nesse caso, né Acabou demorando, né Acabou se alastrando por tanto tempo Mas enfim Hoje terminou, né Pelo menos uma etapa Como eu tô falando Não acabou oficialmente Porque ainda tem as questões dos recursos, né E ele com certeza vai fazer recursos Mas, né De certa forma acabou E as coisas vão, né As coisas vão acontecendo Vão... Enfim Eu esperava que as pessoas conseguissem, né Pelo menos as vítimas conseguissem aí Uma parte do... De ser ressarcidos, né Infelizmente É difícil, né Porque por mais que ele ganhe essa ação O Luiz Miranda é um cara já, né O cara já... Vivido, né O cara esconde dinheiro Tem amigo Tem não sei o que De repente tem um amigo que paga a conta dele O cara já deu o voto na praça, né E comprou BMW Comprou moto BMW O cara gasta muito dinheiro E... E os pobres, né Dos investidores deles Ainda esperando dinheiro Bom, galera Seguinte É isso, então Só dando aqui essa notícia pra vocês Tá bom Vamos... Eu vou fazer, né Outros vídeos, como eu tô falando Espero que a gente consiga fazer Essa questão de informação, né Porque a eleição tá aí E eu espero que ele... Não sei Talvez até seja eleito, né Por São Paulo Tem questão de... De... Como é que é? Um deputado... Agora esqueci o nome Mas quando um deputado é eleito Do mesmo partido Acaba arrastando outros, né Então... Talvez a gente... E vocês podem ter certeza Que tem muita gente muito pior lá, galera Enfim Mas, né A gente tem que fazer a nossa parte E aos pouquinhos A gente vai acertando Hoje eu tô aqui pra celebrar com vocês Essa vitória, né O meu vídeo antigo O primeiro vídeo que eu fiz Voltando ao ar E mostrando, né Que na justiça O Lulu não conseguiu Provar nada do que ele falou Que eu tava te famando ele Inclusive amanhã eu vou mostrar pra vocês A sentença O juiz fala que em momento nenhum Eu tô inventando coisas Todos os meus vídeos eram embasados Todos os meus vídeos tinham documentos Tinham testemunhas Tinha, né Tudo... Tudo no padrão Então não tinha nada de informação É questão de informação mesmo Né Informar... A minha intenção aqui Era informar as pessoas Pra que não investissem, né Num camarada que ficava inventando Uma longa história Que aqui nos Estados Unidos O dinheiro cresce em árvore, né Que ele tinha fórmula mágica pra tudo E continua inventando A gente sabe que ele continua inventando Eu que não tenho mais feito o vídeo Porque... Cara, não é uma... Não é uma energia boa, né Que eu vou ficar a vida inteira Me estrechando com esse cara Eu já fiz minha parte Acho que lá no passado Mas acho que tava faltando Essa conclusão Então aproveitar Que agora é período de eleição Ele tá concorrendo por São Paulo Vamos fazer nossa parte também Né Tentar fazer esse vídeo aqui Ganhar uma visualização Sei lá Eu por mim Eu não ligo pela visualização Mas é mais por incomodar esse cara Né Deixar os investidores Com algum sentimento de justiça Né Que a gente tá fazendo E é isso, galera Eu tô chegando aqui Amanhã Eu volto com mais notícias Então É... Valeu Obrigado por todos aí Que ajudaram Teve uma galera que criticou também Eu entendo, né Sei lá Não fico magoado não Tá tudo certo É... E agora então Mostrando pra vocês, né Encerrando pelo menos essa fase aí Tá bom, galera? Deixa aí um comentário O que você acha Se tem alguma dúvida Que você quer que eu comente amanhã Ou nos próximos dias, né Eu vou fazer mais alguns vídeos Eu sei que a galera vai querer a musiquinha do Luiz Miranda Eu vou botar a musiquinha do Luiz Miranda no vídeo amanhã E é isso, galera Hoje era só pra dar notícia pra vocês aqui mesmo Tá bom? Um abraço Até o próximo Fui! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma